Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Pessoal, é o seguinte, ó, eu tava passando uma aula com uma aluna aqui e falando a respeito da embocadura, o controle de volume de som que você tem no instrumento por exemplo, às vezes você faz uma nota, que você pega uma nota bem pianinho e você aumenta a nota eu vou explicar pra vocês o que que acontece aqui na parte mecânica aqui da boquilha ó, eu vou pegar um cartão aqui, tá? eu já fiz esse vídeo falando do cartão, vocês vão lembrar eu vou enfiar no vão da palheta, tá? aqui, tá? o limite da palheta, aonde que tá acabando? aqui, certo? então, pensa nesse limite da palheta, ó a palheta vai saindo pra fora, ela vai ficando cada vez mais mole aqui, ó, aqui ela tá firme aqui ela tá um pouco mais mole aqui ela tá um pouco mais mole, na ponta ela tá bem molinha, certo? tá bem molinha na ponta eu vou explicar pra vocês como ter esse controle de volume de som mas não na boquilha imagina que essa boquilha, esse lado aqui é uma... eu vou pegar duas facas e vou colocar na mão aqui imagina que essa é uma faca e essa é outra eu vou pegar pra vocês verem, ó aqui, ó eu tenho a boquilha tá? aqui tem a boquilha e aqui eu tenho a palheta aqui é onde começa a distanciar, certo? vamos supor que ela, ó tá vendo? ela começou a distanciar aqui tá? aqui ela tem uma distância ela vai chegando mais pra frente o que vai acontecendo? a distância entre a palheta e a boquilha tá ficando cada vez mais longe tá, volta, beleza tá? você vai pegar e pôr o cartão quando eu coloquei o cartão tava mais ou menos aqui por quê? porque aqui começou a fechar minha boquilha como isso aqui é maior eu tô fazendo só pra explicar e pra vocês entenderem quando eu coloco a boca na boquilha eu coloco eu penso assim eu não quero afinar a nota eu quero não deixar a nota desafinar perceberam a diferença? eu não tô me preocupando muito em afinar eu tô me preocupando em não desafinar é diferente, ó se pensa de uma forma diferente essa pressão que você exerce aqui, ó entre palheta vamos supor que essa aqui, ó é minha boca ó deixa eu ver minha boca, tá? minha boca, imagina sua boca como se fosse um anel, ó um anel aqui, ó vou colocar minha boca na boquilha, ó tá? encaixei minha boca dura achei o ponto onde distancia a palheta da boquilha pum, achei mais ou menos o ponto o que acontece? quando eu soprar o ar, ó imagina a boca aqui, ó eu só vou fazer aqui pra vocês conseguirem enxergar quando você começar a soprar o saxofone de forma natural você vai perceber que a palheta começa a vibrar, certo? começa a vibrar você vai ajustar aqui, ó na metade se você apertar muito, vai ficar tensa olha como que a ponta fica bem pertinho se você deixar muito grande, vai ficar desafinado entendeu? então o que você vai fazer? você vai deixar a sua boca num ponto que você faça isso, ó você só segura a palheta quando você começa a soprar com o diafragma aqui, ó quando eu falo esse diafragma, pessoal é o som de S, assim, ó lembra da sílaba S você faz assim, ó esse, você vê que o seu abdome fica enrejecido, ó entra com pressão do instrumento o que eu vou fazer? eu não vou querer ficar apertando aqui isso aqui é só pra me ajustar entendeu? pensa que aqui, ó aqui a pressão é tensão versus pressão de ar quanto mais pressão de ar estiver entrando pra dentro do instrumento mais eu vou soltar a palheta por quê? porque ela vai vibrar mais entendeu? quanto menos pressão, mais eu vou ajustar ela aqui então é isso aqui, ó você vai fazer na palheta entendeu? ajustar mas galera, quando eu falo ajustar não é coisa de... é coisa de... acho que 10% de um milímetro entendeu? tá bom, Walter explica pra mim o que você quer dizer eu vou fazer uma nota lá e vou... não vou tensionar muito tá vendo a ponta da faca? e não vou deixar muito frouxa eu vou ajustar aqui ao ponto de afinar a nota lá depois que afinou a nota lá o que que tá acontecendo aqui atrás, galera? quando afinou a nota lá essa passagem de ar ela tá menor, ó por quê? porque é que aqui não dá pra ver, ó tá vendo? mas na boquilha você tensionar um pouquinho isso aqui pra cima, ó deixa eu ver se consigo fazer aqui, ó você tensionar um pouquinho pra cima, ó fecha a passagem aqui, certo? ó só que aqui é muito molinha então o que que você vai fazer? você vai pegar aqui a embocadura fazer covinha aqui entendeu? e você vai tensionar a partir da metade mais ou menos vibrou segura aumentou a quantidade de ar solta diminuiu a... diminuiu a quantidade de ar dá uma seguradinha aí você vai controlando porque quanto mais ar entra aqui dentro mais eu solto a palheta por isso que eu falei eu vou soltar ao ponto de que se eu fizer isso aqui, desafio, não entendeu? e não vou ficar apertando não é aqui, ó galera, vai por mim, galera isso eu fiz por muitos anos eu toquei sete anos machucando minha boca aqui vai por mim não é pressão aqui, ó e sim a pressão do sopo que entra pra lendo saques voltando lá o que que eu vou fazer no instrumento agora? pô, achou o ponto de afinação achou o ponto de afinação onde a boquilha se distancia da palheta, né? que no caso vai ser aqui, né? vai ser lá onde eu mostrei na boquilha deixa eu pegar de novo tá achou o ponto de afinação aqui o ponto de afinação é esse? é mais ou menos nesse ponto que eu vou ficar com a minha boca tá aí eu vou tirar o papel aqui vou marcar mais ou menos com o dedo aqui, ó tá marcar mais ou menos com o dedo e tirar caramba aqui galera, pô aqui o aperto não faz muita diferença porque tem bastante palheta aí eu vou falar pra vocês a questão do volume lembra que eu falei na faca? quanto mais ar entra pra dentro do instrumento um pouquinho mais você solta aqui a palheta, ó você solta a palheta quanto menos ar você dá uma flexionada não é que você vai apertar você vai ajustar ó vou fazer aqui na prática pra vocês verem, ó vou fazer uma nota lá normal nota lá normal ó quando eu fiquei pequenininho lembra do que eu falei? quando eu fiquei um som bem pianinho o que eu fiz? eu diminui a quantidade de ar aqui diminui a quantidade de ar aqui mas pra mim compensar essa vazão eu tenho que compensar aqui na embocadura ó eu diminui a velocidade de ar tem que tensionar um pouco a palheta mas essa tensão não é apertar, galera é só é só administrar, ó eu vou soltar aqui mas não é essa é a distância grande eu vou soltar tá vendo minha boca aqui, ó pouco ar eu solto um pouco porque dá vazão do ar pra ele estar no instrumento vou soprar aqui agora pra vocês verem, ó lembra tudo que eu falei lá atrás, ó nota lá soprar ela reta você tá vendo que ela tá bem pianinha, galera ó se eu afrouxar a boca pum a afinação vai pro espaço eu não vou fazer isso não vou afrouxar demais a boca eu vou afrouxar só um pouquinho e quanto mais eu afrouxo mais eu faço aquele negócio da tensão então é pressão versus tensão quanto mais pressão de ar quanto mais ar eu mando pra dentro do sarx quanto mais ar eu mando mais eu solto a palheta quanto menos ar mais eu ajusto a palheta por isso que eu falei você vai fazer isso aqui pra manter ela afinada tá, ó o que que eu tô fazendo aqui eu tô aumentando a quantidade de ar e diminuindo a quantidade de ar mas lembrando que quando eu aumento a quantidade de ar eu solto um pouco a embocadura quando eu diminuo a quantidade de ar eu flexiono a embocadura pra quê? pra ajustar a afinação no lugar certo vocês podem não perceber mas faz total diferença, ó no caso eu vou tocar uma nota assim aqui, ó eu tô no máximo eu não consigo soprar mais que isso não entra mais ar de tanto que eu tô soprando, ó eles perceberam que quanto menos ar eu tenho mais eu vou fechando a vazão de ar quanto mais pressão eu tenho mais eu vou soltando a vazão de ar quanto menos ar eu tenho ó, aqui é o volume da nota mais baixa pum, tá um pouquinho mais tensionada entendeu? aqui e tensão não é apertar demais não é só não deixar desafinar aqui é a vazão de ar pum, pá a nota tá mais baixa conforme entra mais ar aqui dentro o que eu vou fazer? eu vou soltar aqui a boca entendeu? mas eu não vou soltar pra afrouxar porque se eu afrouxar vai ficar assim, ó ó não é isso que eu quero eu quero manter pra isso o que eu vou fazer? eu vou manter a embocadura e o que vai fazer? como que eu vou saber que tá certo? pelo meu ouvido soprei a nota baixa eu vou tentar o volume da nota e você vai fazer isso em toda a região pega o si, pianinho percebam que essa parte que eu fiz do lá a minha afinação oscilou um pouco por quê? porque eu soltei demais então é um controle muito muito ali é galera é coisinha de décimo de milímetro então ó por que que afetou? porque eu aumentei a velocidade de ar e apertei a embocadura não pode entendeu? aumentou a velocidade de ar solta a embocadura outra coisa que eu vou falar pra vocês se vocês tiverem com dificuldade de fazer assim de soltar vocês vão imaginar que a sua boca aqui ó ela vai fazer isso ó ó ó nota alta você vai recuar ela você vai fazer como se fosse uma barriga aqui ó uma barriguinha aqui ó ó ó entendeu? é assim que você vai fazer então se você não tiver esse controle aqui você começa fazendo essa barriguinha ó entendeu? sempre lembrando que a paleta tem que ficar na metade pessoal espero que esteja claro que tenha ficado claro se vocês tiverem alguma pergunta que vocês querem fazer vocês podem colocar no comentário pessoal eu costumo deixar meu pix porque meu canal não é monetizado eu estou precisando alcançar as 4 mil horas eu não tenho ainda então aqui embaixo vai estar o pix tá? do reforço do meu trabalho se você sentir no coração ah Walter eu sinto no coração aí de doar 10 centavos 1 real 50 centavos doa se também não não tem problema você está assistindo o vídeo meu já está excelente se eu sei que você aprendeu eu já estou feliz já estou feliz entendeu? você já vai fazer minha felicidade se eu sei que eu estou sendo útil aqui nessa terra eu queria só deixar uma mensagem pra vocês galera na terra ou você é rei ou você é discípulo não tem como ser os dois ou misturado ou você é rei ou você é discípulo eu escolhi ser discípulo o que é ser discípulo? é prestar um serviço pras pessoas aqui aquele serviço que eu não tive no passado informação era precária a gente não tinha acesso a informação não tinha youtube não abria vídeo não tinha internet desse jeito hoje a gente tem todas essas informações entendeu? vamos aproveitar essas informações que a gente tem pra gente adquirir o conhecimento no caso do saxofone tá? então fiquem com Deus um abraço a todos se inscreve no canal aqueles que não forem inscritos deixe seu like aí se puder me ajudar no Pix amém se não puder também Deus que abençoe a sua vida do mesmo jeito tá bom pessoal? um beijo o vídeo deve ter ficado extenso mas fui beijo valeu tchau tchau